Oi meus amores, estou aqui na Tamires em Chovais e hoje vai ter estouro de promoção, como sempre Mas eu ainda não achei o Renan e nem a Tamires, meu Deus do céu, cadê? Tamires! Ô Tamires! Cadê você? Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite Isso, isso é que o povo assiste a qualquer horário Tamires do céu, já estou aqui super ansiosa que eu sei que tem promoção da pesada aqui Hoje tem a Braba A da Braba Quem vai fazer o vídeo hoje? A menina da promoção Cadê o Renan? O Renan foi receber a mercadoria que chegou Ai meu Deus, então bora que você também E para que a mercadoria é para promoção, não é? E aí, eu estou vendo umas plaquinhas aqui no cantinho, já? Vai começar por aí? Bora! Bora! Vamos começar por aí Bora começar por um lençol, lençol baratinho Olha que o tanto de lençol, gente! Meu Deus, cheio de promoção! Esse que você pegou na mão é lençol de? Esse aqui é o lençol de solteiro De solteiro Ah, ele trouxe mais mercadoria Lençol de solteiro Lençol de solteiro Esse aqui é um lençol de elástico Obrigada Pode passar, meu amor Passou da noite para o dia Precisa Tem um baratinho para começar a vida, né? Meu Deus, Renan, já vai dando um tchau aí Ah, eu vou te chegar, pessoal Caramba, os pacotão Caramba, os pacotão É de elástico É isso aí Nossa, e é de elástico também? Depois você termina de coisar lá Tem que descarregar, gente Esse aqui é um lençol de elástico Ah Com o afroio, tá? Ele solteiro Ele é solteiro Ó, essa altura do colchão Quer saber o preço? Bora É o melhor Ai, meu Deus, vai É o melhor Vai, vai Vem aqui, ó Vamos lá Promoção Jogo de lençol Solteiro Um lençol de elástico e dois afroios Por apenas... Doze reais, gente É uma estampa mais bonita que a outra É doze reais Doze reais? Doze reais Conseguiu achar lençol por doze? Eu não acredito nisso, não Você não presta Não, assim, ó Aqui, ó Aqui nós quebra a concorrência Jesus 10,99 O de solteiro Isso aí É pra acabar 10,99 10,99 Quem vim do meu canal? Vindo do canal Vai pagar 10,99 O de solteiro Pode correr Tem muito Muita opção Jesus amado Já era de doze não é doze Não é doze, pessoal O casal também não Não é quinze, pessoal Ai, meu Deus Tudo na promoção O sol de poliéstia É a partir de Dez e noventa e nove Aqui na Tamiris em Chovais Dez e noventa e nove solteiro Não, é quanto? E o casal? E vai de casal De quinze reais Vai pra doze e noventa e nove Mentira! É promoção imperdível É loucura Na Tamiris em Chovais Dez e noventa e nove solteiro Doze e noventa e nove casal Caramba Vocês Bom, vocês é fogo Então tem que vir do canal Fala que vem do canal E dá um atacadão legal, né? Atacadão Gente E essa promoção Qualquer quantidade Você pode vir comprar uma peça Duas peças É um lençol Pra quem tá começando Querendo começar a revender Um lençol Pra quem tá começando A montar sua casinha Não é um lençol 100% algodão É 100% poliéster Corre E garanta já o seu Ai, que legal, gente Poxa vida Olha, muitas estampas Olha aqui Vale a pena Vem Você que tá começando Sua vidinha aí De morar sozinho Ou casal Precisa ter um começo na vida Ou começar a revender também É isso aí Vem e compra a sua peça Sabe, Tamiris Eles podem falar Nossa, é fraquinho Mas sabia Sabia que se reforçar As costuras de canto Dura muito tempo Ele é bem costuradinho O material dele É poliéster Que depende de cada colchão Sabia? Eu penso no colchão A gente tem o tamanho de 4 O tamanho de colchão Vai ser a partir de 10,99 E promoção na Cama Diz que cabe bem em Cama Box Né? Eu tava lendo aí Que ele cabe bem em Cama Box Sim, ele faz Cama Box Se o solteiro tem um casal Tem um casal box Tem um casal queen Ah, tem em todos os tamanhos Até o queen Vai até o queen Então Até o queen mais Caramba Eu vou acho que levar uma peça Pra fazer um teste na minha cama Pro povo ver E assim vai Ó, 10,99 solteiro Casal padrão Colchão baixo 13, 12,99 Aí eu posto uma foto aqui no vídeo Pra eles verem como fica, né? É isso aí Vamos lá Compreender mais promoções Então vamos Vamos Eu nem gosto de cortar Gosto de pegar eles andando A Tamir já falando Cuidado com o preço Vamos lá E vai aumentando aqui o padrão dos lençol também Vamos Mais lençol Vamos lá Vamos mais lençol Peraí, deixa eu andar devagarzinho Pro povo não ficar tonto Esses aqui, ó Lençol de malha 100% algodão De elástico Vem um lençol De elástico E a fronha Esse aqui é de solteiro Esse aqui é da minha 100% algodão, né? 100% algodão Aqui, ó Ai, que lindo esse Ele é de malha Ele vem uma fronha E um lençol de elástico É um mais lindo que o outro Nossa Olha isso aqui, ó Baby Vai, vai Eu não sei Porque eu não assisto nenhum desenho ainda Sabe não? Ó, de casal Olha que linda Essa aqui, ó Florzinha Muito lindo O lençol Sempre liso A fronha estampada Tá bom? Esses aqui Lençol 100% algodão 55% solteiro 65% casal 75% queen E 110% o king Ai, tá vendo, gente? É outra qualidade É 100% o algodão Então, é onde eu falo Que você tá começando a sua vidinha Tem daquele lençol Pra você começar Logo, logo Que você vem pra cá Igual muitas Aqui é todos os públicos Todos os bolsos Beleza? Não parando Que eu falei Que ia ter promoção, né? Ai, meu Deus Ele vai baixar Presta atenção Pelo vídeo 50 solteiros 60% casal 70% queen E 105% o king Caramba Vem com a foice aí, ó Que não é briga Pode vir com a foice Que a gente briga E tá mais ali Vem aqui primeiro Pegou você na foice Vai ali Ó E vou mostrar outra promoção Tirando do foco do lençol Só pra gente passar pra entrar na loja Vem Tá bom Tem mais aqui Aqui, gente Olha que gostoso É assim que vocês andam aqui dentro da loja Que que é isso? Promoção? Tem tapete de porta Aqui a gente queima Aqui, ó 2 por 15 reais Vai sair 2 por 15? 2 por 15 Eu achei que era 15 cada um Não, é 2 por 15 Mentira Mostra aí Aqui, ó Ele é antiderrapante, tá? Olha as cores dele Ai, gostei Kátia Posso falar um negócio? Acho que minha irmã vai me achar maluca Ai, Tamires Se prepare Se prepara, Tamires Ai, que lindo Sabe quantos? Se você tiver vindo pelo vídeo Se você vim pelo vídeo Claro que você vai pagar mais barato Ai, meu Deus do céu Sabe quanto você vai pagar em cada... 7,50, né? Tá barato 7,50 Não Aqui na loja Tamires, presta Se você vim pelo vídeo Não, 7... Não Não é 10 2 por 15 2 por 15 Tá barato Mas vou baixar mais ainda Vou baixar só Só ficou, né? 5 reais 5 reais o tapete, gente Cada tapete 5 reais Pode vir Ó, queima de estoque 5 reais cada tapete Vindo pelo vídeo O antiderrapante? O antiderrapante Isso aqui é assim Menino maluco Pode vir É promoção imperdível Procura total Gente, eu tô aqui sem fôlego Não, só falta ele fazer aquele dali a 5 também 5 reais Mas qual? Qual? Só falta ele fazer aquele dali assim Esse? Ou esse? Aqui, ó Esse? Esse aqui Ele sai a 10 reais cada Cada um Abaixou Quero ver se ele é corajoso de colocar isso aí a 5 reais Derrapador? 15 reais Tanto um, tanto outro Tapete atualhado de banheiro 5 reais cada Tapete antiderrapante 5 reais Aqui é loucura total A gente quebra a concorrência Então é isso aí Primeiro vídeo gravado Bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante em nossas vidas, meus amor Beijo Amo vocês em Cristo Jesus O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Muitos leigos Entendem essa palavra Como se ele fosse deitar Dormir E amanhecer com alegria Isso aqui é um modo de dizer É uma parábola Aonde você tem que ter a fé Que o choro não vai durar por muito tempo Mas sim a alegria vai chegar Essa fase vai passar Eu sei que muitos de vocês Nessa vida Como eu também Já tivemos decepções Tristezas, né? Que passamos nas nossas vidas Que nos entristece profundamente Mas eu sei que eu tendo fé Você tendo fé A alegria vem E o mais rápido possível Nunca pague o mal com o mal Nunca tente imitar o ímpio Não faça isso Você vai estar seito pior que ele Então Não tente imitar o ímpio Se desagradou seu coração Se te fez chorar Se te fez lamentar Simplesmente Olha a Deus Entregue essa tristeza Nas mãos do Senhor Que do resto Ele cuidará Para logo vir A felicidade E quando vem rápido É porque você não está murmurando E não está chorando O tempo todo Amém? Então preste atenção na palavra O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer É só ter fé E deixar nas mãos do Senhor Fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus